Eleição ilegal e inconstitucional. Quem o diz são quatro partidos da oposição angolana que exigem uma recontagem dos votos das eleições gerais de 23 de agosto. O comunicado foi lido à imprensa pelo líder da Unita, Isair Samacuva, ao lado dos presidentes do Casa CE, do PRS e do FNLA. O pretenso escrutínio, com exceção de três províncias, nomeadamente Vinda, Zair e Luís, nas restantes não houve apuramento nos termos da lei. O pretenso escrutínio apenas se restringiu à verificação dos votos nulos, brancos e reclamados. O processo ficou ainda mais ensombrado com o desaparecimento de urnas, o surgimento de novas urnas, o desaparecimento de votos, entre outras irregularidades. Os quatro partidos apelam por isso a um novo apuramento provincial, com a criação de uma comissão de bons ofícios da sociedade civil e das igrejas. Recorde-se que o MPLA foi acreditado pela Comissão Nacional Eleitoral com 61,1% dos votos, de acordo com uma contagem provisória em 97% das assembleias de voto. Os observadores internacionais consideraram que a votação correu dentro da normalidade. Os resultados finais deverão ser anunciados na quarta-feira.